Mesmo com 37 anos de idade, 16 meses sem lutar e vindo de duas cirurgias, Rafael dos Anjos entregou a atuação irretocável na luta co-principal do UFC 272. Detalhe, hoje ele alcançou 7 horas e 58 minutos dentro do octógono, passou Frank Edgar e se tornou o atleta com mais tempo de voo na história da empresa. Cito esse dado porque é muito impressionante alguém que vai completar 14 anos de UFC ainda estar nesse nível, capaz de fazer um 50x44 e um 49x44 numa promessa. Sim, Moicano pegou a luta em cima do laço, não teve o preparo 100% necessário, mas ainda assim é bem mais jovem, não precisou bater os 70kg e lutou recentemente. Com essa vitória, há também a chance do dos Anjos virar top 5 da categoria mais populosa do MMA na terça-feira, que é a próxima atualização do ranking. Se me perguntarem, acho justo ele tomar a posição do Michael Chandler, que bem ou mal, dentro do Ultimate tem uma vitória e duas derrotas. O brasileiro é ex-campeão, a antiguidade é posto. Sobre a pontuação, marquei como juiz Ron McCarthy, 49x45. Rounds 1, 2 e 4, 10x9. Round 3, 10x8. E ali até caberia interrupção por nocaute técnico e o último round, 10x9, Moicano. Aliás, quem não se impressionou com a valentia e a resiliência do meu xará é maluco. O cara absorveu 150 golpes significativos, levou o knockdown com um chute na cabeça, ficou desfigurado, tanto que foi o único atleta do card a ser transferido imediatamente pro hospital e ainda assim encontrou forças pra levar a melhora em pé nos minutos finais. Dadas as circunstâncias, não sei o que o Moicano podia ter feito diferente, porque pegar uma luta de 5 rounds dias antes é tarefa difícil demais. A minha impressão é que ele começou já dando tudo que tinha por isso, pra evitar o longo prazo, tentar resolver logo. Foi aí que as quedas apareceram naturalmente, o dos anjos aproveitou essa ansiedade, a força extra, né, o movimento do corpo que o adversário botava em cada soco, mudou de nível e converteu 5 quedas. O ground-upound incisivo violento lembrou os melhores dias do Rafael, como quando ele limpou o tablado com o pobre do Nate Dias ou quando cochichou no ouvido do campeão Anthony Pettis que o show havia acabado. Acabou no final das contas que o plano pra luta contra o campeão mundial de Muay Thai Rafael Fiziev serviu, porque duvido que dos anjos entraria pra trocar com esse. Enfim, essa aqui é uma daquelas lutas em que não há perdedor. O Moicano, que queria grana, lembram do pedido? Foi pago pelo serviço. De quebra ganhou o rótulo de casca grossa e quem sabe não é premiado pela valentia com um top 15 na sequência, tipo um Carlos Diego Ferreira ou um Brad Riddle. Dos Anjos, por sua vez, matou qualquer questão sobre ainda ser um lutador de elite e dessa forma pode estar a uma vitória de disputar o cinturão novamente. Porque considerando que já temos Charles Dubronx vs Justin Gate anunciado e Slama Racheve vs Beneil Dariush alinhavado, as suas opções de momento são 1. Dustin Poirier, o número 2 do ranking. 2. Conor McGregor, e uma vitória sobre ele sempre faz mais barulho. 3. O perdedor de Charles vs Gate, que seria o número 1 do ranking. Pra mim, qualquer uma dessas vitórias rende title shots. E aí, duas opções não tão suculentas, que não o levam pra tão longe. O próprio Michael Chandler, o quinto do ranking, que pode virar o sexto na atualização da terça-feira, ou o bicho papão Tony Ferguson, que é o sétimo. E fazer a luta com o Rafael Fiziev, que tá lá atrás, é o décimo primeiro da lista, não interessa mais. Passou. Se for possível, claro, dos anjos vai de McGregor. Eles têm uma rivalidade estabelecida. Essa era a luta original do UFC 196. Pra quem não lembra, o McGregor imitando o El Chapo e cunhando expressões como Viva la Brasília e Noite da Calcinha Vermelha, que usamos no podcast do sexto round, foi tudo pra irritar o brasileiro. Não sendo possível, eu miraria no Tony Ferguson. A essa altura do campeonato, Rafael seria muito favorito. E encaixar a terceira vitória consecutiva, enquanto a situação clareia ali no top 3, seria ideal. Mas a gente também sabe bem que se alguém não tem vida mole ou situação ideal dentro do UFC, esse alguém é o Rafael dos Anjos, dono de uma das agendas mais espinhosas da história do MMA. Então não fiquem surpresos se ele acabar casado com o Saru, que é o Matheus Ganroa, Gregor Gillespie, Fiziev de novo, ou qualquer uma dessas bombas. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Rafael dos Anjos versus Renato Moicano e sobre o próximo passo do RDA? Gostaram dessas opções que apresentei ou preferem uma outra? E qual seria? Comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder, deixa o joinha. É só clicar aqui embaixo que você ajuda bastante o sexto round pra ajudar ainda mais e virar, é só virar membro do canal, né? Você tá concorrendo a cinco camisas todos os meses. Nessa quinta-feira tem a live dos membros, então você já participaria. E não percam também as resenhas desse UFC 272. Ainda falei sobre, claro, o Kobiko, o Vitor e o Magidão, a luta principal. E o Carrano falou sobre Edson Barbosa, a Lex Cowboy e a Marina. A luta da Marina, a vitória dela apertada. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.